Oi gente, tudo bom? Então vamos conversar mais um domingo nesse nosso novo formato Então eu vou todos os domingos, se você não sabe, agora eu vou ler um e-mail que você me manda através do dominguda.com. Eu vou ler esse e-mail, vou tentar te auxiliar de alguma forma Você pode me perguntar o que você quiser, o domingo passado a gente falou sobre os Estados Unidos sobre morar nos Estados Unidos, se você não assistiu, eu vou deixar pra você o link aqui desse lado ou deste lado, eu vou ver, eu vou deixar pra você o link aqui, tá? Então é só você clicar se você perdeu o domingo do domingo passado E esse domingo eu vou responder mais um e-mail que eu recebi, tá? E este e-mail é um e-mail assim um pouco mais delicado, tá? Fala de uma situação pessoal Eu até vou pedir a ajuda de vocês que estão assistindo esse vídeo Caso eu tenha falado alguma coisa que ficou superficial Se vocês puderem acrescentar alguma outra coisa pra poder ajudar essa nossa leitora, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar Ela me pediu pra não ser identificada, então vamos respeitar Mas eu vou ler o e-mail dela, tá? O título do e-mail é Preconceito com o corpo alheio Tá? Então ela fala Oi gente, tudo bom? Ela escreve no e-mail da forma como eu abro os meus vídeos sempre Ela pede que o nome dela não seja citado, tá? Ela tem 21 anos E ela faz faculdade, tá? Aí ela escreve o seguinte Ela agradece o canal, fala que o canal é uma delícia Muito obrigada mesmo E ela deseja que eu realize o meu sonho E vocês sabem da minha jornada Se você não sabe, eu estou numa jornada pra poder engravidar Mas isso é um assunto para outros vídeos, enfim Ela queria que eu falasse, que eu comentasse então sobre esse assunto Quando as pessoas são intolerantes quanto ao corpo que não é perfeito, tá? E o corpo que as mídias construíram Ela fala o seguinte Ela está passando por tempos difíceis Porque fazem dois anos que nenhum homem fala com ela Na verdade, fala com ela com interesse, tá? E ela está passando por situações super bizarras Ontem mesmo ela estava passando pela cantina da universidade dela Com uma amiga Quando elas passaram por um grupo de moços, né? De caras, assim que ela escreve E eles começaram a chamar Ô meu amor, ô linda E a amiga dela olhou pra eles e deu uma risada E na hora que ela olhou pra trás pra ver quem era que estava paquerando a amiga Eles desejaram raiva sobre ela Um deles fez ânsia de vômito, assim, gente Coisa mais estúpida O outro falou Você não Não é você não, gorda Insultando a menina, tá? E o outro falou Sai fora Todos com raiva dela De uma gorda, assim que ela fala De uma gorda estar olhando pra eles Ela falou que ela colocou a tristeza dela no bolso Ela perguntou pra amiga Se a amiga tinha escutado o que eles disseram E a amiga disse que não Aí ela falou Coloquei o rabo entre as pernas e fui embora Ela falou que tá destruída, chateada Que ela não consegue contar pra nenhuma amiga A respeito disso E que foi muito ruim pra ela E ela falou que essa não é a primeira, nem a segunda E nem a terceira vez que isso acontece, tá? E ela pediu então que eu falasse sobre isso Pra que ela se sentisse um pouco mais aliviada Gente, é o seguinte Pra mim, eu nunca fui gorda na minha vida, tá? Então é até um pouco complicado eu falar sobre isso Mas eu posso falar pela experiência que eu senti Eu nunca fui gorda na minha vida Mas eu sempre fui magra demais, tá? Então assim, eu sempre fui magra demais Eu sempre tive vergonha das minhas pernas Porque as minhas pernas eram super finas Eu era muito branca quando eu era adolescente Então assim, esse tipo de bullying Ele acontece com qualquer pessoa Sendo magra, sendo gorda De qualquer jeito você vai sofrer algum tipo de bullying Quando você é adolescente Quando você é criança Ou até mesmo quando você é adulto, tá? O que que a gente pode fazer Pra evitar que isso afete a nossa vida? Primeiro Você precisa ir pro espelho e se olhar no espelho Você se olha no espelho E você descreve o que você vê no espelho Eu tenho certeza que você é uma menina maravilhosa Que você é uma menina linda Porque eu acho que você pode ser bonita assim Sendo gorda Você pode ser bonita sendo gorda Por que não? Eu acho que a beleza Além da beleza exterior O que importa muito mais É a sua beleza interior Mas é óbvio que não vamos ser hipócritas Uma pessoa Isso é uma coisa que me chama muita atenção Eu falo assim Ela é bonita A pena que ela é gorda Qual é o problema, gente? Existem gordos saudáveis Certo? Não é só porque você é gordo Que você não é saudável É o seu biotipo Então você tem que respeitar isso Se você já nasceu com esse biotipo Não adianta você fazer 580 milhões de regimes alucinógenos Alucinantes Que você não vai conseguir chegar num padrão Se aquele padrão não é o seu padrão Tá? Então o primeiro que você tem que fazer É respeitar o seu corpo É respeitar o seu biotipo Segundo O que você A opinião das outras pessoas Em relação a você Não interessa Antes de mais nada O respeito tem que partir de você Você tem que se respeitar E da forma que você tem pra se respeitar É se olhar no espelho e dizer O que você quer pra sua vida E a partir daí Você vai respeitar o seu desejo E vai correr atrás De realizar Então O que eu aconselho você a fazer Antes de mais nada Quando você passar na frente De alguma pessoa Você tem que estar convencida De que você se aceita Da forma como você é Porque se você se aceita Da forma como você é As outras pessoas Elas vão aceitar você Da forma que você é Porque você não está se importando Com a sua forma de ser Então você não vai transparecer isso Para as outras pessoas Que estão à sua volta Então a primeira coisa É você se aceitar Da forma que você é Porque uma vez que você se aceita As outras pessoas vão perceber Você pode achar que não Mas você transparece A sua segurança E a sua insegurança também Então você tem que estar segura De si Quando você passar na frente De alguns caras Como você falou E você achar Que eles vão te desrespeitar O desprezo é a melhor coisa Olha para eles Com aquele olhar de tipo Idiotas Sabe? Aquele olhar tipo Entendeu? Porque você se aceita Você se respeita Então eu acho que o respeito Tem que começar Por você Você tem que se respeitar Para você conseguir Ter o respeito Das outras pessoas Isso é o principal Então eu acho que você Tem que se olhar no espelho E dizer o que você quer O que eu quero para mim agora Eu me respeito Do jeito que eu sou Vai fazer uma maquiagem bonita Não que isso influencie Mas eu acho que Se a gente se sente bem Com a gente mesmo A gente consegue transparecer Melhor essa beleza Para os outros Tá? Todas as pessoas são bonitas Cada uma a sua maneira Gente Isso com certeza Então Se você se olha no espelho E você acha que você pode mudar Alguma coisa Ai a minha sobrancelha Eu acho que a sobrancelha Eu posso fazer mais assim Eu posso ter um cílio mais maior Coloque um cílio postiço Faça uma maquiagem mais Uma base um pouco mais carregada Se você quiser Se você se sentir melhor Um batom mais bonito Eu não sei como é que funcionam As regras da sua faculdade Mas a primeira coisa Você tem que se olhar no espelho E se aceitar Se querer Esse é o primeiro passo Esse é o primeiro passo Porque a partir do momento Que você se respeita As pessoas que estiverem À sua volta Vão te respeitar Você precisa transparecer isso Porque gente Quando a gente está chateado A gente transparece As pessoas percebem Porque a nossa fisionomia muda Vocês mesmos falam pra mim Nossa você está tão feliz hoje Vanessa Porque realmente eu estou passando Por uma fase muito feliz da minha vida Vocês estão me ajudando muito Me impulsionando a gravarem vídeos Essa coisa de vocês terem divulgado Meu canal pra mais pessoas assistirem O número de visualizações Terem aumentado Isso me impulsionou de verdade E a gente transparece isso Então assim Eu sou o exemplo vivo pra vocês Gente Quando a gente está feliz Quando a gente está confiante Naquilo que a gente está fazendo A gente transparece Então você precisa confiar em você Você tem que confiar Independente se você é gordo ou magro Você tem que confiar Confia no seu taco Sabe aquela coisa? Se a pessoa olha pra você Com aquele desdém Ignora Porque aquela pessoa Não é realmente a pessoa pra sua vida Uma pessoa que não te respeita Não te merece Então você não tem que ficar chateada Porque os meninos te trataram mal Eles não te merecem Eles não merecem a pessoa que você tem Porque eles não te respeitam E gente que não respeita a gente A gente não quer A gente quer alguém que respeite a gente Do jeito que a gente quer Pra gente obter o respeito A gente tem que se dar o respeito A gente tem que respeitar a si mesmo Então pegue isso pra sua vida Espero poder ter te ajudado De alguma forma Eu quero ver os comentários de vocês Aqui embaixo pra mim Por favor Vamos ajudar então Essa nossa amiga de 21 anos Que mandou esse e-mail pra gente Se vocês quiserem Escrever mais coisas pra ela Com certeza Com certeza eu sei que ela vai estar lendo Os comentários de vocês aqui Tá bom? Domingo que vem tem mais Se você quiser participar Já sabe É só mandar o seu e-mail Para dominguda Arroba Dona Consumista E pode perguntar o que você quiser Quer saber mais sobre os Estados Unidos Quer saber como é trabalhar nos Estados Unidos Quer saber coisas da sua vida O que você faz com aquela pessoa Enfim, gente O que vocês quiserem Eu estou aqui Irei responder o e-mail de vocês Tá bom? A gente se vê então Essa semana aqui no canal Sempre dois vídeos por semana Às sete e meia da noite E domingo que vem Tem mais um domingudo pra vocês Beijo Tchau